A Realta é uma loja de materiais elétricos, fornecemos diversas marcas, são milhares de itens, hoje a gente está com aproximadamente 10 mil itens em estoque, que atende um público muito grande, desde um cliente que está construindo uma casa ou fazendo uma reforma na empresa dele, ou uma indústria. Então, a gente tem uma gama de materiais muito grande no nosso portfólio. A Realta tem a linha completa de fios e cabos, atendemos todos os segmentos para quem está construindo, reformando, ampliando a sua obra. O grande diferencial da Realta é que nós temos uma equipe com muita experiência no mercado. Nossa equipe comercial hoje tem mais de 20 anos de experiência. Então, como são milhares de itens e as especificações são bem complexas, você precisa de ter uma equipe que vá realmente atender bem a necessidade do cliente. Hoje a Realta conta com a equipe de telemarketing, que atende contas específicas. Nós contamos também com uma equipe de vendas no balcão. Então, hoje o cliente chega na loja, seja o consumidor final, seja o eletricista ou o profissional da área, ele é atendido também no nosso balcão com muita agilidade e com uma equipe muito experiente no segmento. Temos um estoque bem amplo, uma diversidade grande de produtos. Atendemos a maior parte da nossa demanda a pronta entrega e estamos trabalhando a cada dia que passa para agilizar ainda mais os nossos processos. Como o Fios e Cabos é o principal produto que nós comercializamos, toda a nossa equipe fica muito atenta a dar uma consultoria para os nossos clientes e apurando os orçamentos que chegam até nós, para que os nossos clientes comprem produtos ou cotem ou comparem produtos com a mesma especificação técnica. Fios e Cabos são os principais itens que nós temos nas obras que causam problemas no futuro e o cliente só vai saber disso daqui a alguns anos, né? Depois que ele começa a ter os problemas. Então, especificar um produto que atenda às normas de segurança, que atenda às normas de engenharia e tudo mais, mas essa é a nossa função diante dos nossos clientes. Sim, a Realta trabalha com produtos dentro das normas de segurança e engenharia para atender da melhor maneira os nossos clientes. Desde um interruptor a um chuveiro, se você colocar um cabo mal dimensionado ou um cabo elétrico de baixa qualidade, você corre o risco de um incêndio. Geralmente, a gente encontra muito pessoal reclamando de consumo excessivo de energia elétrica. Tudo isso está relacionado à falha no dimensionamento ou à falta de qualidade do produto que ela colocou naquela obra. A Realta conta como uma logística rápida eficiente para entregas em Ribeirão e região. Pense ou materiais elétricos? Pense Realta. A Realta conta como uma logística rápida e inclusive em Ribeirão e região. A Realta conta como uma logística rápida e confirmada da melhor maneira dos nossos clientes. O que é isso?